Oi, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês um assunto de utilidade pública, que é a forma correta de remover esmalte escuro da unha. Sim, gente, existe uma forma certa, tá? Como tudo na vida, a gente tem técnica, tá? E hoje eu quero ensinar pra vocês a forma correta. Muita cliente minha chega aqui com os dedos todos sujos, não consegue tirar o esmalte direito, gasta rios de acetone, não consegue fazer. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como é feita essa remoção de forma mais fácil, principalmente em esmaltes escuros. Eu vou usar, gente, acetona normal, tá? Essa acetona minha aqui da Ideal, né, embalagem maior, mas você pode usar o removedor que você tiver, né? Mas, geralmente, as pessoas costumam ter mais acetona em casa. Acetona é mais corrosivo, não faz tão bem pras unhas, mas, às vezes, é o que tem. Então, hoje eu vou ensinar aqui com acetona, tá? Gente, a primeira coisa que vocês precisam pensar quando vocês vão tirar esmalte de unha, que é o seguinte, você não pode pôr muita acetona no seu algodão. Por exemplo, você pega um pedaço de algodão desse tamanho aqui, se você encharcar ele de acetona a ponto que você não consegue pegar nenhum pedaço seco no algodão, na hora que você começar a tirar esse esmalte, esse caldo do esmalte aqui, ele vai começar a escorrer pra sua mão, vai fazer uma sujeira, vai sujar embaixo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, não coloca muita acetona, pouquinha acetona, tá? E com um pedaço de algodão pequeno, vocês vão conseguir tirar muito mais esmalte do que se vocês pegarem um chumaço de algodão gigante e encharcar ele. Não vai dar certo, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer quando é esmalte escuro. Esse esmalte que eu passei aqui, eu usei uma camada de preto e duas camadas de roxo. Então, ele tá um esmalte bem pigmentado, né? Quando eu vou fazer remoção desse tipo de esmalte com acetona, eu gosto de passar um óleo antes. Qualquer óleo hidratante que você tiver, não precisa ser o óleo lá escrito óleo secante, né? Que é outro mito também que tem. Você pode usar um óleo que você tenha em sua casa hidratante, tá? O óleo que você tiver, pega o óleo e aplica ele em cima da unha, porque isso vai hidratar a sua unha, né? Os seus dedos em volta, vai fazer muito menos meleca, né? Não vai sair aquela coisa escorrendo e vai sair com mais facilidade. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente molha o algodão. Esse potinho aqui, ele tá com acetona, tá, gente? Eu virei ele aqui pra ficar mais fácil. Eu molho o meu algodão aqui no meio, ó. Um pouquinho, gente. É isso aqui, ó. Tá vendo que o algodão tá todo seco? É isso aqui. Se precisar, a gente molha mais. E aí, eu faço esse movimento, ó, como se eu estivesse subindo de cima e fazendo o círculo da unha, ó. E eu vou fazendo isso daqui, ó, o círculo. E olha como que o meu esmalte sai da unha, sem fazer sujeira. O algodão não escorreu, não fez meleca, já tirei um dedo. Agora eu vou pra outro. Vou fazendo, ó, o movimento de bolinha. E essa unha aqui, gente, ela tá com extra brilho, tá? Extra brilho é super difícil de soltar, né? Dificulta demais. E mesmo assim, ó, tá saindo com facilidade, ó. E eu faço pressão mesmo. Só que não tá escorrendo. Não tá escorrendo aquele caldo em volta dos dedos. Porque eu não melequei o algodão. Olha aqui, o algodão não tá nem sujo, ó. É impressionante, né, gente? Porque a gente pensa que precisa pôr muito e não precisa. Aí, ó. Aí, à medida que o seu algodão, né, você vê que, não, essa parte tá ficando suja, você vai rodando o algodão, vai trocando ele, né, pegando a parte que tá mais limpa, pra também não fazer com que a parte que tá suja, suje o seu dedo. Gente, não tem coisa pior do que tirar esmalte e ficar aquela marmota toda suja. Eu não gosto. Então, ó, menos acetona. E se acontecer, por exemplo, né, de, nossa, escorrer ali algum caldo e melecar, se o seu algodão tiver seco, você só faz isso aqui, ó, e tira a meleca que fica em volta dos dedos. Né, dessa forma, vocês não vão ficar com a mão toda suja. Quando vocês removerem o esmalte pra poder fazer manutenção na unha, não vai chegar aqui aquela unha cheia de cantinho, cheia de esmalte escorrido. Porque, às vezes, assim, eu sempre peço minhas clientes pra tirar o esmalte em casa, né, pra não entupir as brocas e também pra esses cantinhos não ficarem grudados de esmalte. Porque se você tira um dia antes, você vai tomando banho, você vai fazendo as coisas no seu dia a dia e vai soltando. E aí elas deixam pra tirar no dia e fazem aquela meleca e aí acaba que chega aqui e eu tenho que fazer toda essa limpeza de novo, muitas das vezes com óleos, pra poder higienizar, porque fica muito, muito grudado. Tá? Olha aí, gente, como é que fica limpinho. Esse cantinho aqui tá um pouquinho, ó, olha lá. Olha o algodão. Esse algodão aqui, ó, que eu peguei essa quantidade, eu não sujei nem embaixo da mão, gente. Essa quantidade aqui, ó, olha aqui, o tanto que ele ainda tá limpo. Eu ainda consigo tirar a esmalte da outra mão, se eu quiser. Tá? Eu posso fazer isso aqui também, ó, virar o algodão, ó, usar o lado que tá limpo e fazer um pouquinho de pressão. Se você optar por usar removedor, no removedor, né, você pode dispensar o óleo, porque o removedor, ele é um pouco mais oleoso do que a acetona. Mas, se você quiser também passar o óleo e vir com o removedor, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar a sua remoção, não. Eu sempre compro essa acetona aqui de R$500, que ela é bem mais em conta. Eu compro ela, às vezes, a R$10, R$11. Vou deixar o link dela pra vocês aqui nos destaques. Quem quiser comprar aí pra ter sempre acetona, né, que acetona a gente sempre tem que ter em casa. Então, gente, era isso que eu queria, né, mostrar pra vocês hoje. Tomara que vocês tenham aprendido aí de uma vez por todas a tirar esmalte sem fazer aquela meleca, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.